Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Teor da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate. É mais um ficção em debate do anime especial de São Domingo. Qual é o São de Domingo, anime especial? Uma das duas coisas. E o filme de hoje é One Piece. Um filme de One Piece. O terceiro é o filme de One Piece. A gente fez dois já. Esse é o terceiro. E o nome desse terceiro é One Piece Movie 3. It's Chinjujima no Chopper ou Koku. Eu não sei muito como é que traduz isso, mas no Anime List está dito como O reino de Chopper e os animais estranhos da ilha. E a ilha dos animais estranhos. Of Strange Animal Wizard. É. Mais ou menos o reino de Chopper na ilha dos animais estranhos. Que em japonês é Chinjujima no Chopper ou Koku. Esse terceiro filme, ele é mal ranqueado no Anime List. Mas dos três que eu vi até agora, ele é o melhor. Ele é... Mas... A proposta dele funciona bem. Primeiro, o Chopper entrou no bando. Agora já tem, além do Sanji que entrou no filme anterior. Agora tem o filme do Chopper. Só que o outro, ele não foi focado no Sanji. Ele foi focado num conflito ali. De um ladrão e de um órfão. Que era mais ou menos órfão, mas não era bem órfão. Porque os pais dele não estavam mortos e tal. E de uma ilha sequestrada. O primeiro, eles estavam caçando um tesouro. E nesse terceiro, eles estão caçando um tesouro também. E a Nami tem um mapa, ou uma lenda. Ela tá seguindo uma lenda. A lenda do... Tem um nome, eu não vou lembrar. Do Okoko alguma coisa. Do Grande Rei. Do Grande Rei não. Do Grande Tesouro da Ilha Específica. E aí a Nami tá lá direcionando o bando. Pra essa ilha. Pra eles conseguirem o tesouro. Esse tesouro, ele é desconhecido. É parecido com o primeiro nesse sentido. De que ele é uma ilha estranha com um tesouro desconhecido. Mais ou menos, né? É mais desconhecido do que o do primeiro, na verdade. Só que, daí ele chegou na ilha. E quando eles chegam na ilha, tem um grande evento natural. Que é um tipo de geyser. Que é um geyser circular. Que acontece simultaneamente em volta da ilha inteira. Que explode o mar. E quando explode o mar, explode o Gorg e Mary junto. E joga o bando do outro lado da ilha. O barco deles faz um pulo. Voando pela ilha inteira. Não cai na terra da ilha, mas cai do outro lado do mar. Só que nisso, o Chopper, ele acaba sendo arremessado do barco. E cai dentro da ilha. Num lugar específico da ilha. E aí tem as sacadas, né? Diz a lenda que o novo rei dessa ilha, ele cairá do céu. E o Chopper caiu do céu. Essa ilha, ela é uma ilha que tem um ser humano. Que é o Momambi. E ela tem um monte de animal. É uma ilha selvagem, nesse sentido. Comandada por um monte de animal. E dois animais falam. Que é o Karasuki e o Paroto. Ou acho que é o Paroto. Não tenho certeza que o Animais Milici nem tem ele. Mas o Karasuki é um corvo. E o Paroto acho que era um tipo de um papagaio. É o Paroto mesmo. Tem sim. O Paroto é um tipo de um papagaio careca. Parecido com uma águia careca. Que fala. Assim como o Chopper fala. E assim... Enfim, ele é meio que um semelhante do Chopper. Mas ele não comeu a Kumanomi. E são animais falantes. Aí tem um monte de animal aleatório. Esses animais são governados por um grande rei. Um grande animal. Esse grande animal, ele foi sucedido. Porque ele veio a... Acabou o reinado dele. Ele morreu. E aí ele precisa de um sucessor. E o sucessor diz a lenda que cai do céu. E o Chopper cai do céu. E essa é uma enreduda do anime. Assim, é bem simples. O Chopper ganhando o status de rei. E é muito engraçado. Porque o anime ele não tem nenhum tipo de ambição. Vou passar as imagens pra vocês darem a morada. E por ele não ter ambição nenhuma. Ele acaba pegando no leve, sabe? Ele acaba levando bem de boas. É o clima de One Piece. Como se fosse um episódio de entretenimento. Por entretenimento. Não tem uma grande missão. É só o Chopper nessa situação incômoda de virar o rei. Meio que por bem ou por mal. E é uns 55 minutos de anime. É quase se fosse dois episódios. Até ter o Pandamei. Você pode ver o Pandamei lá no esquema. No cantinho. O Pandamei faz uma pontinha aqui. Mas é só uma espécie de filme. Para dar uma história para o Chopper. Coisa que não fizeram nos anteriores. Para o Chopper protagonizar. E ser o Chopper. E o Chopper é muito fofinho. É muito engraçado. Ele não é tão fofinho no traço. Nessa época de 2002. O traço dele era feinho. Ele ficou enfofado. Conforme o One Piece foi se tornando mais um anime consolidado. Mas de um modo ou de outro. Também acho que no mangá ele vai se enfofando. Ele vai se tornando mais e mais fofinho. Mas de um modo ou de outro. Ele está ali virando o rei. Para governar os animais da ilha. Com esse Momambi. Que é o único humano da ilha. E tem dois. Duas gerações principais desse filme. Tem o conflito do Momambi. E o conflito do Chopper. O conflito do Momambi. É que ele é um antipirata. Clichê. E que ele não se esforça pelos seus companheiros. Como ele deveria se esforçar. Ele não entende o que significa ser um companheiro ainda. Ele está aprendendo a entender o que significa ter amigos. Porque ele não vive com humanos. Ele vive só com animais e tal. Ele é meio estranho. E o outro conflito é o Chopper. Tendo que cuidar dos novos amigos dele. De se despoçar do seu reinado. Recém adquirido. E fazer resolver o conflito do Momambi. E o conflito do Momambi. É que os animais estão sendo atacados. Ele vive na ilha. Os animais estão sendo atacados. Para o chifre ser roubado. Os animais com chifres estão sendo atacados. Os chifres estão sendo roubados. Por causa de um pirata. Não é bem um pirata. É um biólogo corrupto. Não é um pirata. Dessa vez o chefão. E o biólogo corrupto se chama... Butter. E o Butter. Manteiga no caso. Ele é só um cara aleatório. Que está ali na ilha. Buscando um chifre lendário. Que poderia dar um poder especial para ele. Ele come chifres dos animais que ele captura. Então tem esse conflito do Chopper sendo um rei. O Momambi odeia piratas. O Chopper sendo um pirata. E o Momambi odeia piratas. Porque o pai dele foi assassinado por alguém que ele acha que é pirata. Que na verdade quem matou o pai dele é o Butter. E o Butter não é pirata. Era tipo um biólogo. Amigo do pai dele. Que entrou numa discussão. Um conflito idiota qualquer. E veio a matar o pai dele. Ele não lembra muito ao certo o que aconteceu. Ele é muito pequeno. E ele acabou ficando nessa ilha. E ele mora na ilha. Ele é um habitante da ilha. Ele vive com os animais. De igual para igual. Então o que leva esse anime a ser bom. Por isso que eu falei que é o melhor dos três filmes. Porque o humor é o melhor dos três filmes. É muito bem humorado. As lutas são as melhores lutas dos três filmes. O timing de luta é melhor também. Embora tenha um paradoxo de que o Zohu luta contra um cara que usa chute. E o Sanji luta contra um cara que usa espada. A luta final dos dois é invertida. E eles apanham um pouco menos do que o filme anterior. É menos patético. É mais resoluto. O Usopp sendo Usopp. Menos escroto que o filme anterior também. Ou que os outros filmes. Mas sendo divertido também. O Luffy sempre impagável. Levando o humor nas costas. E o Chopper está muito bem enquadrado nesse filme. Ele está sendo um personagem muito legal no filme. Então como ele desenvolve a relação dele com os animais da ilha. Seja os falantes. Seja os não falantes. Seja com o Momambe. O Momambe no seu pequeno conflito ali de ter o pai assassinado. De não confiar em pirata. De querer que o Chopper seja o novo rei. E o Chopper não é bem o rei. E tem um símbolo específico do rei. Que o pai do Momambe descobriu como é que funcionava. Que era a transferência do poder dos chifres do líder. E exatamente esse chifre que é o Butter deseja. Então tem todo um conflito ali do Butter descobrir isso. Onde está o chifre. Conquistar o chifre. Conquistar o poder do chifre. Que é um poder bizarro. Parece uma Komonomia. Mas não é uma Komonomia. A gente não explica isso. É tipo uma fantasia pura. Não é explicado. O ponto central é. O Butter consegue o que ele quer. O Butter é um violinista estranho. Ele toca e domina os animais. Mas uma trupe de animal estranho lá. Que parece um tatu bola. Um tatu. Um tatuzão. Só que vegetariano. E ruminante. Parece um boi tatu. Então ele domina uma trupe inteira de boi tatu. Uma manada inteira. Ele raibenta com os animais. Raibenta com todo mundo. Com aquela trupe de tatu. Boi tatu. Que é bizarro. E aí o que acontece? Ele está ali simplesmente por causa desse desejo idiota. É um personagem simples. Com uma ambição idiota. Simples também. Que efetiva ela com os dois capangas. São dois capangas. Que é o cara do chute. Que é o hot dog. E o cara da espada. Que eu nem sei o nome. Que não importa muito. Que são caras estereotipados. E bobos também. O cara do chute. Acho que é o cara mais forte do mundo. E o cara da espada. Acho que é o cara mais bonito do mundo. Uma coisa bizarra assim. E são as piadinhas internas bobas. E o destaque maior desse filme. Vai realmente para a atmosfera dele. É bem construída. A atmosfera de fantasia. Com a ilha paradisíaca. É totalmente surreal. Assim. No sentido de ser uma ilha. É bem One Piece. Sabe? Com animais extravagantes. Tem muita imagem de animal. Se vocês estão acompanhando. Os animais são muito interessantes. O design dos animais. Assim. O ângulo de magia e fantasia. Que One Piece transmite. É bem embasado nesse filme. O humor é muito bem embasado. E o conflito. Ele é raso. Mas ele é fundante. Ele consegue. Manter a estrutura do filme. Do começo ao fim. Mesmo não tendo nenhum tipo de. Grande ápice. Grande desfecho. Tirando um lutinho aqui. Tira um lutinho ali. E o conflito do Mamambi. É resolvido tranquilamente também. Ele no fim. Acaba se tornando líder dos animais. E não se sabe o que acontece. Com o chifre dos animais. Só se sabe que. Essa grande. Geyser. Elenca o novo líder. E quando o Mamambi. Foi consagrado líder. Os Geysers. Entraram em erupção. Então. Ele é o novo líder. E aí o Chopper. Acaba indo embora com a galera. E tal. Mas em geral. É isso. É um anime bem. É um anime. Não. É um filme bem interessante. Dos três. É o mais. Engraçado. O mais coeso. O mais. Com a atmosfera mais gostosa de ver. Embora. Dentre os personagens protagonistas. No caso. A Nami. Quase não aparece. A Nami. Está bem bobinha. No filme. Ela só dá porrada em um ou outro. Por besteirinha. O Sanji. E o Zoho. Também. Estão bem descartáveis. No filme. Então. O destaque é maior. Para o Chopper. Mesmo. O Chopper leva o filme nas costas. Junto com o Luffy. Digamos assim. E a lutinha final. Ali. Onde o Luffy. Acaba ganhando. E tal. E conquista. Digamos. A Liberdade de Todos os Animais. E. Enfim. Aniquila o mané. Que estava querendo roubar. O poder. Do chifre. Do grande rei. Da ilha dos animais. E é isso cara. É o One Piece na veia. Só que o One Piece naquelas páginas extras. As páginas mais divertidas. Mais caricatas. Então. Funcionou muito bem. É um bom filme. E por isso que é o melhor dos três. Eu não sei se já está girando as imagens. Acho que já. E. Por isso que eu falei. Que é um filme que eu gostei. Foi um dos três que eu mais gostei de ver. E o Chopper é legal. O Chopper é bem legal. E funcionou muito bem. Acho que foi uma boa decisão. Eles focarem o enredo inteiro em volta do protagonista. Como é o caso do Chopper. No anterior. Podia ter focado na Nami. Mas não foi o canto do Nanami. Focou mais no menininho que era órfão. Aqui o Momamba. Ele é muito secundário. O drama dele é bem secundário. Embora resolvido. É um draminha simples. E ele descobrir quem é o sino do pai dele. De que os piratas não são todos maus. E perdoar o Chopper por ser um pirata. E os animais que falantes. Cumprem o seu papel. Ali também. Dos personagens secundários. Os vilões são qualquer coisa com qualquer coisa. Por isso que a nota dele deve ser ruim. Mas o anime. Ele funciona pelas bordas. E as bordas é a essência One Piece. A essência One Piece faz o anime funcionar. Mesmo que ele seja um anime. Sem nenhum tipo de ambição e propósito. É só um filler. Qualquer. Literalmente. É um filler qualquer. E é bom. E é bacana. E... Enfim. Não empolga tanto. Porque não é épico nem nada. Mas é um filme bacana. E é isso. Essa é a minha review desse terceiro filme. De One Piece. Fazer o artigo também. E eu falei que... No segundo filme que... Se todos os filmes fossem tão ruins quanto o segundo. Porque eu achei o segundo filme meio fraco mesmo. E assim é o problema. Que bom que o terceiro é um pouco melhor. Que pegou a alma do One Piece de transbordar a fantasia. Transbordar a bizarrice. O Luffy fantasiado de rena. De sei lá o que. Ou de algum... Sei lá. Roedor não. De um ruminante. De um... De um... De um... Desses mamíferos vegetarianos que comem pasto. E... Foi divertido assim. Foi bem legal assim. Embora todo... As bobeiras assim. Que o filme é bobo. Mas... Realmente é um filme bobo legal. Um filme bobo legal. Mas é isso aí. Falou pessoal. Não vou me enrolar mais aqui. Senão... Perdendo tempo também. Não precisa mais fazer review do que isso. Até mais pessoal.